Como é que a gente pode avaliar o desempenho de uma economia? O Brasil vai bem ou vai mal? Como é que a gente pode responder essa pergunta? Inflação pode ser um bom indicador. O que mais? Crescimento da renda. Crescimento da renda. Crescimento do produto. De certa forma, IDH também. IDH já é um indicador. É um indicador que envolve várias dimensões da questão. Legal, bom. O que mais? Desemprego. Desemprego, claro. Renda per capita. Renda per capita, é claro. Superávit comercial, balanço de pagamentos. Satisfação. Como? Satisfação. Satisfação. É, existem alguns questionários que tentam captar isso, né? O que mais? Desemprego. Desemprego, já falaram. Dívida externa. Dívida externa. A gente acaba dividindo esses indicadores em indicadores econômicos e indicadores sociais. Os econômicos, eles são mais quantitativos, né? Então, em geral, a gente usa, como vocês falaram, o PIB, o PIB per capita, taxa de desemprego, inflação, de vida externa e outros, tá? Mas também a gente usa, né? O que adianta só crescer? A gente precisa ser feliz, né? E aí a gente vai pra indicadores sociais. Quais são eles principalmente? O que vocês não mencionaram? Distribuição de renda, né? Que a gente falou lá no começo. A gente gostaria de ter uma sociedade mais equilibrada, mais equitativa, né? Isso é um grande defeito do sistema capitalista. Ele é concentrador de renda. Mas ele também dá chances, né? Se a gente souber votar, de ascensão social, né? Porque as pessoas estudam e podem ter boas formações, boas profissões e podem lutar por uma condição melhor. Distribuição de renda, taxa de mortalidade infantil, esperança de vida, taxa de analfabetismo, etc. Quando a gente trabalha só com esses indicadores, a gente tá falando em crescimento econômico. Quando a gente trabalha com ambos, a gente já tá falando em desenvolvimento, né? Não basta só crescer. Não basta só aumentar o produto. Não basta só aumentar o PIB. O que adianta crescer o PIB de maneira concentrada? De tal forma que pobres fiquem cada vez mais pobres. Nós queremos crescer, mas nós queremos melhorar a distribuição de renda. Qual que é a diferença entre produto interno bruto e produto nacional bruto? O interno bruto é tudo que é produzido dentro do país. O produto nacional bruto é tudo que fica dentro do país depois que é consumido. Ótimo, boa. O interno bruto, como eles colocaram, é o valor de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do país e vendidos em determinado período de tempo. Então, dentro do país e é variável fluxo, a cada ano nós temos um novo PIB. O produto nacional bruto, como eles falaram, é o que pertence aos cidadãos do país. Também é uma variável fluxo. No Brasil, o PIB ou o PNB é maior? O que vocês acham? O PIB é maior. Por quê? A gente tem várias multinacionais aqui dentro, produzindo aqui dentro, contratando mão de obra brasileira, mas boa parte do lucro é enviado para o exterior. Então, lucro que é renda, a gente não chegou a ver isso, mas lucro é renda, essa parte da renda que é produzida internamente, ela vai para fora e ela não faz parte da renda nacional, não faz parte do produto nacional. Quem mede o PIB é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um grande órgão estatístico do nosso país. Como é que ele mede o PIB? Vocês já pensaram? Pensa só do lado das empresas. Nós temos centenas de milhares de empresas. Já pensou? Como é que saber tudo que elas produziram, tudo que elas compraram, venderam como, fizeram estoque, não fizeram? Não é algo trivial. E também não dá para se pegar e sair. Por exemplo, vamos ver qual é o PIB do nosso bairro. Aí sai coletando sem um embasamento teórico. A gente precisa ter uma base teórica. O IBGE, ele usa a base teórica que foi exatamente desenvolvida pela macroeconomia, cujo fundador foi o Keynes. Na verdade, existem três formas, três óticas de mensuração do PIB e do PNB, inspiradas na teoria desenvolvida pelo Keynes. É a ótica do dispêndio agregado, a ótica do produto agregado e a ótica da renda. E eu vou voltar àquela caricatura para agora enxergar essas três óticas. O que é a ótica do dispêndio? É o valor de todos os bens e serviços finais adquiridos em determinado período de tempo. Eu vou chamar de DA. Demanda agregada, dispêndio agregado. O dispêndio agregado, ele vai ser composto pela soma dos gastos com bens de consumo realizados pelas famílias, pelos gastos com bens de capital, os investimentos realizados pelas empresas e mais os gastos do governo e mais o que a gente chama de exportações líquidas, exportações menos importações. Na ótica do produto, o IBGE vai procurar computar o valor agregado em cada setor econômico em determinado período de tempo. Então, o produto agregado P, ele é o somatório do valor agregado em cada setor econômico ou em cada bem J. Valor agregado ou valor adicionado é um termo específico do economista, com um significado específico. Alguém já ouviu falar? Alguém sabe o que é? Valor adicionado ou valor agregado é o valor que a empresa ou o setor adiciona ao valor das matérias-primas e ou dos produtos semiprocessados utilizados no processamento de seu produto final. Vamos fazer um exemplo aqui, rápido, bem hipotético. Imaginem a produção de pão. Tem lá o setor agrícola, o setor moageiro e as padarias. O setor agrícola, vamos dizer que ele, utilizando as sementes e tal, ele produziu sem de trigo. Na caricatura também, certo? Na verdade, o termo correto para o que eu estou chamando de caricatura é modelo. No modelo a gente pega as coisas que são importantes e deixa as coisas que são menos importantes, pelo menos no primeiro momento. O setor agrícola, o setor agrícola, o setor agrícola, o setor agrícola e produziu farinha. Produziu farinha no valor de 150. O padeiro comprou a farinha e produziu pão. E vendeu o pão por 180. Isso é o PIB? Não, não. 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 Não é o PIB. Isso é a soma do valor que foi vendido por cada setor. Mas, o que foi adicionado em cada setor? Esse aqui adicionou 100 porque a gente não sabe o que aconteceu antes. Então, esse aqui, ó, é o valor adicionado, 100. Esse aqui comprou 100 e vendeu por 150. Quanto ele adicionou? Provavelmente, né, os trabalhadores lá no moinho, né, receberam esses 50 mais o lucro do moageiro. Esse 50, né. E as padarias compraram farinha por 150, venderam por 180. Quanto elas adicionaram? Este é o PIB. Valor adicionado. Alguma questão? Uma dúvida? A ótica do dispêndio, a ótica do produto, a ótica da renda. É a soma dos rendimentos dos fatores de produção utilizados na produção em determinado período de tempo. Essa é a renda nacional. Como é que é composta a renda nacional? Salários, lucros, aluguéis e juros. Voltamos à nossa caricatura. Então, temos lá as famílias, as empresas, os mercados de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Nós já sabemos que as famílias demandam bens de consumo, as empresas compram serviços de produção para produzir o produto e as famílias vendem os serviços de produção para as empresas. E as empresas compram bens de capital. Tudo isso tem um fluxo monetário. E agora? O consumo que as famílias compram e o investimento que as empresas fazem é exatamente o valor do PIB na ótica do dispêndio agregado, consumo mais investimento. Quando as empresas compram os serviços de fatores de produção, elas vão remunerar esses serviços. Vão pagar pelo uso desses serviços. Vão pagar o quê? Salários, lucros, juros e aluguéis. A soma desses é a renda nacional. Quando a gente entra com o governo, a ótica do dispêndio muda um pouco. Por quê? Porque agora não é só famílias e empresas que compram bens e serviços do mercado, mas o governo também compra. E se a gente estiver falando de uma economia aberta, que transaciona no mercado internacional, a nossa conto do PIB, por meio da ótica do dispêndio, vai o quê? Envolver agora não só o consumo e o investimento, mas também os gastos e as exportações líquidas. Por outro lado, a oferta agregada agora está completa. Com o quê? Com as importações somadas ao produto interno bruto, gerando a oferta agregada. A ótica do produto. Mas o que que acontece? Quando a gente tem relações com o mercado internacional, o que nós produzimos lá fora, por exemplo, a Petrobras, na Bolívia, ah não, na Bolívia foi confiscada, não, na Bolívia não. Mas a Petrobras, que tem poços em outros países, ela manda dividendos para o Brasil, renda externa que entra no Brasil. Mas todas as multinacionais que estão aqui dentro, por sua vez, enviam para fora renda para seus países sede. Então, nós temos aqui, renda líquida enviada ao exterior. E agora sim, então nós temos a ótica da renda nacional. Onde salários, lucros, juros e aluguéis, menos os lucros, que eventualmente parte dos salários, que são enviados ao exterior por empresas estrangeiras e pessoas estrangeiras que estão aqui dentro trabalhando e recebendo salários aqui dentro. Então, o economista olha para a realidade e o que ele enxerga é essa caricatura, é esse modelo. Atores econômicos, famílias, empresas, gastos do governo e o resto do mundo. E transações de consumo, de investimento, de gastos do governo, exportações, importações, salários, lucros, juros e aluguéis. E atores econômicos, famílias, empresas, 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 empresas empresas, 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 empresas empresas, empresas, empresas empresas, 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 empresas empresas, empresas empresas, empresas empresas, empresas empresas, empresas empresas Obrigado.